Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os jogos da semana, né? Todos os jogos da 31ª rodada do Brasileirão Série A. Todos os jogos que acontecerão nessa semana, beleza? Primeiro jogo aqui amanhã, às 9h30, Grêmio e Fluminense. Segundo jogo na quarta-feira, dia 10. Às 18h30, Atlético Paranaense e Ceará. Na mesma quarta-feira tem Atlético Mineiro e Corinthians, às 19h. Na mesma quarta-feira também, às 19h, tem Santos e Bragantino. Na mesma quarta-feira também tem Palmeiras e Atlético Goianiense. E fechando aqui a 31ª rodada. Tem ainda aí, na quarta-feira, Fortaleza e São Paulo. Na mesma quarta-feira, o jogo de Fortaleza e São Paulo são às 19h30. E na mesma quarta-feira tem Esporte Recife e América Mineiro, às 21h30 também. E ainda na quarta-feira tem Juventude Internacional, também às 19h30. E o último jogo aqui fechando a 31ª rodada é entre Flamengo e Bahia. na quinta-feira, dia 11h, às 19h. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo. Beleza? Valeu, tamo junto, fica na paz, fica com Deus. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.